Olá, eu vou te ajudar a conhecer melhor as máquinas de costura doméstica Ciruba. Vou te deixar por dentro de como utilizar e explorar a sua máquina com dicas e sugestões que vão valorizar ainda mais o seu trabalho. Eu tenho aqui dois modelos de máquinas mecânicas e similares e vou mostrar pra vocês. Eu tenho a HSM 2712 que tem 12 pontos e a HSM 2722 com o diferencial de ter 22 pontos e a casa de botão de um passo só. Vou começar enchendo a bobina. Agora vou isolar a agulha pra poder encher a bobina. Agora vou passar a linha. Passe ela nesse gancho. Coloque no guia-fio. Dê continuação no guia-fio. Aqui na frente você pode observar que tem um mapinha que vai te auxiliar. Caso você se perca. Passa nesse gancho da agulha e coloque a linha na agulha. Viu como foi fácil? Agora vou remover o braço livre. Pra poder encaixar a bobina. Você vai encaixá-la no sentido anti-horário. Ela tem esse friso lateral que você vai passar a linha por ele. Assim. Encaixa. Ela vai fazer um estralo. Encaixou. Vou virar o volante para frente da máquina e dar a laçada na linha. Agora vou selecionar o ponto F e iniciar a costura. Agora vou te ensinar a fazer a caixa. Eu vou encaixar aqui a sapatilha. Aqui na lateral vai ter um centralizador. Que serve como referência para o tamanho do botão. Este acessório é uma sapatilha que auxilia na hora de pregar o botão. Viu como foi fácil? Este acessório é uma placa de acrílico. Parece ser bem simples, mas é indispensável nos seus trabalhos com manta. Encaixe a placa sobre os dentes, evitando o atrito entre os dentes com a manta. Em especial com os trabalhos com o quilting. Este é o ponto flexível indicado para malhas. Viu como ele não arrebenta a costura? Viu como ele não arrebenta a costura? Olha só que delicado que fica. Este é o acessório para pregar zíper. Eu vou posicioná-lo do lado esquerdo, pois ele tem o lado direito e o esquerdo. Vou deixar a agulha sobre o tecido, erguer o calcador da máquina e puxar o zíper. E continuar a costura. Veja como estas máquinas tem lindos pontos para valorizar seus trabalhos. São vários pontos. Se você pode imaginar, você pode fazer. Gostaram? Espero ter tirado todas as suas dúvidas com as dicas e sugestões. Agora vamos lá? Mãos à obra com a sua ciruba. Mão. 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 Legenda Adriana Zanotto